Fala aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Civilization V. Bom, acredito que nesse turno aqui eu já tinha feito tudo, foi no momento que eu terminei o vídeo. Vocês me deram dicas importantíssimas nos últimos vídeos que eu tô tentando levar a todos uma risca bem grande. E eu talvez vou optar pela vitória cultural nessa saga aqui. Eu ainda não sei, eu disse que eu faria duas séries de Civilization, uma com o Brasil, mas se eu ganhar como vitória cultural na França, eu talvez faça uma com o Japão, por exemplo, que é um ótimo país para combate para a gente poder fazer uma vitória por guerra mesmo. E eu tava pensando em me aliar até mesmo com o Kamehameha ali, que eles parecem ser ótimos caras. Sobre o artista, vocês até me deram umas dicas bem importantes. Então galera, a gente tem esse artista aqui que eu tenho que fazer alguma coisa com ele, eu não sei se eu entraria na Golden Age, né, que era dourada. Tem bastante coisa ainda para me decidir sobre o que destino tomar aqui. O que foi que eu posso fazer aqui nesses caras aqui? Uma muralha, um quartel? Bom, eu vou optar por fazer uma muralha aqui, pior que mercado. É, tem umas coisas aqui que são bem mais interessantes. Vamos fazer um mercado aqui. Escolher produção. Aqui ainda não tem oficina, jardim, mas 25 de geração de uma grande pessoa na cidade. Então beleza, vamos fazer isso aqui. E ok, aqui tá tudo ok. Aqui eu tenho que deixar umas tropas aqui perto, então eu vou começar a movimentar um pessoal para lá. Bom, eu estava falando em atacar aqui, mas eu não sei não se eu vou fazer isso, cara. Eu acho que eu vou deixar meio quieto esse negócio de atacar a Tyre, que eles parecem um local muito forte. Ok. Tá, eu acho que não tem, não dá para fazer isso, então eu acho que eu vou entrar na Era Dourada. Bom, 6 turnos de Era Dourada aí. Ótimo. Tá, a gente tá aqui com 20 de felicidade, que é uma quantidade legal. A gente tá com muita felicidade pelo fato do Egito estar fornecendo essa felicidade para a gente. A gente tem esse cara aqui, né, mano. Tá, vamos ver quem mais tá agora do Dourada. Vamos deixar só os caras em modo de defesa aqui e passar para o próximo turno. Beleza. Eu não sei, cara. A Babilônia, eu gostaria tanto de derrubar esse Império da Babilônia, depois de tanta sacanagem que esses caras fizeram comigo. Eu até não abri as fronteiras para eles, porque eu acho que eles podem tentar algum tipo de coisa para o meu lado. Então, sei lá. Sua cidade se tornou religiosa. Orleans. Caraca, só agora, né, cara, que eles vão ficar religiosos. Bogotá deseja cobre. E aqui é só a treta, velho. Tá, descobri o cavaleirismo. Tá, aqui a gente pode... Física, permite a construção de trabuco, uma unidade de cerco. Ou permite estabelecer uma rota comercial adicional. Vamos abrir, então, bancos aqui. Tá, aqui é uma região. E Orleans, que é o quê? O que a Orleans quer mesmo? Riquizas. A gente quer em cobre, né? Tá, aqui. Você pode atacar esse na frente. Ó, isso aqui eu vou trazendo para cá e a gente vai fazendo um cerco aqui, ó. A defesa desse lugar aqui é forte. Esse tem um trabuco também. Tem esses guerreiros aqui, então não vai ser tão fácil para derrubar. Tem esses aqui, ó, piqueiro também. É, não vai ser fácil mesmo. Mas, enfim. Vamos lá para o próximo turno. A gente ainda tem mais quatro turnos. Cinco, né? Turma enviada dourada. Deixa eu ver se ele tinha os buffs que ela dá. Tá, olha que ela quer pelo meu vinho. Ela quer pagar 25 de gude e quatro cavalos. Treffen wir uma abmachada. Bom, eu tô com muita felicidade, então eu vou aceitar, cara. Eu vou aceitar, porque eu tenho muita... Eu tô com a felicidade bem grande, cara. Vai com muita diferença. Esse missionário aqui tá de zoeira, né, cara? Cara, eu acho que ninguém... É, ainda pode. Pode cruzar, sim. Eu quero que ele feche logo para eles não poderem mais cruzar. Se eu pudesse comprar os ex-saga. Deixa eu ver se daqui dá para comprar. É, não dá. Deixa eu tirar aqui. Aí, que bom. Uma universidade, ok? Tá, eu vou movimentar esses caras aqui. Mano, e esses missionários aqui, mano? Não, eu tô gostando disso aqui, não. No, pisei dentro do... Ah, droga. Bom, deixa eu ver quantas tropas eu tenho aqui. Tá, eu tenho um piqueiro, aí eu tenho um... Aqui ele tem um espadachim. Tá, ok. É, pode ser que a gente consiga ganhar deles, eu não sei ainda. Pior que eles deixaram o negócio bem ali no meio. E a outra catapulta ainda tá longe. Eu vou tirar a minha de território deles, para evitar treta. Mas eu ainda acho melhor acabar com eles. Eu sei. Tá, que tem peixe, mano. Os caras que sempre desejam caranguijos, né? Você transp... Ó, você transpassou as fronteiras de direção. É um problema sério, é uma creme. Desculpa. Vamos lá, devagarinho, devagarinho. Tá, ok. Escolhi aqui a produção. Dá pra fazer um templo, um castelo, que não é muito bom. Piqueiro, cavaleiro, espadachim. Cara, espadachim dá pra fazer com ferro, né? E são só dois turnos. Eu vou fazer um desse. Passar próximo aqui. Errei. É nóis. Tá, espadachim está pronto em dois turnos. Eu acho que não vai dar tempo deles chegar lá. Talvez se liberar aqui. Os guerreiros aqui da Polinésia... Os caras estão sofrendo, galera. Com os bárbaros aqui invadindo tudo. Deve ter bárbaros pra caramba aqui desse lado. Não sei exatamente. Finalmente eu consegui... Tá, esses caras aqui vão ficar em módulo de defesa. Ah, beleza. A arte está florescendo em Bogotá. Cadê os caras? Ah, Bogotá. Ah, Bogotá. Cadê os caras? Ah, Bogotá. Tratado de paz espirou. Tratado de paz espirou. É, realmente eu vou fazer um barquinho porque daí ele pode pescar pra gente. É... Deixa eu pensar aqui. Colocando ele aqui. O que é isso aqui? Ah, aqui tem gemas, ó. Ah, legal. Vou passar pro próximo turno. Eu não sei se o espadachim chegar aqui perto, daí ele vai ser nesse próximo ou outro turno. É, mãe. É pra ir a pouca, pô. É o carro. Botaremos as sementes do futuro fazendo uma declaração de amizade para o mundo. O que você me diz? Beleza. Eu gosto do Kamehameha, cara. Kamehameha é brother. É o Kamehameha é de boa. O cara anunciou que protege Monaco. Onde que é Monaco? Genebra. Ela agora quer caranguejo, velho. Eles querem caranguejo. Bom, esse aqui... Acho que ninguém tá protegendo esse lugar aí, não. Então... É nozes. Ahn... Eu fiz outro barco. Um tridente. Pra gente poder explorar um pouco. Mano, eu vou fazer um tridente. Não é muito bom, mas a gente vai fazer pra poder... Pera aí. Beleza. Cadê os espadachins? Aê, ó. Os caras já conseguem chegar até aqui, ó. Não. Beleza. Agora, próximo aqui, velho. Só vamo. Vamo dominar... Vamo dominar Tyre, cara. Eu quero conquistar mapa. Eu sei que eles tão dividindo a fronteira, mas o Kamehameha vai ser um cara que vai ser amigo nosso, tá ligado? Então, nesse turno aqui, eu já quero colocar geral aqui, velho. Vamo avançar a fronteira do cara. Vou ficar aí pra cima, ó. É... Tá, deixa eu pensar. Esses caras aqui vão ficar em modo de defesa. Em modo de defesa. E minha catapulta vai posicionar ela aqui. Porque ela não ataca. Ela tem que tá aqui, pelo menos. É um hexágono de diferença. No caso, vai dar dois. Porque o cara vai tá no segundo hexágono. E a gente vai colocar aqui contra... Em guerra esses caras aqui. Infelizmente, é a única opção que eu posso ter aqui. Porque os caras tem uns recursos bons pra caramba. Aqui, ó. Seda. Deixa eu ver. É, mãe. É pra ilha pública, pô. É o carro. Acredito que um acordo de pesquisa seria mutuamente benéfico quando ele construir. Acordo de pesquisa, 134. É tipo... Ele vai passar um pouco do conhecimento. Beleza. Vamo fechar aqui. Eu gosto desse cara, mano. Eu gosto dele. Ah, um acordo de... Ah, não foi só pra gente, né? Ou... Maldito. Os caras, ó. Ficaram muito bolados. Muito bolados. Tá ok. Agora é o momento. Tá, tem um ali. Aqui dentro. A gente vai ficar aqui. Porque eu não quero ninguém enchendo o saco. Ah... Esses caras vão vir pra cá. Esse aqui a gente vai preparar para um ataque à distância. Aê. Vai começar a atacar esse aqui. O cara é muito forte, velho. E a gente criou aqui um general, né? Sargon. Olha só. É, velho. Não vai ser fácil pra perder o básico não, cara. É, pior que agora... Além deles. Além deles. Eu... Assim, parece que minha tropa é grande mesmo. Minha tropa não é grande. Aliás, não é forte. Eu tenho bastante quantidade de tropa, mas em questão de força eles são bem fracos. Meu poder militar é fraco. Só agora eu vou começar a habilitar esses novos aqui. E até então que eu preciso dominar a Tyre, cara. Vai ser difícil pra derrubar esse lugar aqui. Mas se eu conseguir, vai ser muito bom. Ó, matou. Que já era. Não, ainda que bom. Bom que eles perdem mais um. Ah, olha. Correndo atrás disso. Ó, esse aqui foi metade já. É, foi, foi, foi. Não, não consegui derrubar. Aguarde, tá. Bom, como eu tive sorte dos caras passarem de nível. Ah, uma unidade naval... Ah, a gente conseguiu ali. A gente vai criar uma promoção de tudo instantânea, né? Que daí eles... Eles conseguem aguentar mais um turno levando porrada, apesar de não dar dano nenhum. Isso aqui eu vou deixar em modo de defesa. Não. Aqui, ó. Ataque a distância. Você não consegue. Por que não consegue? Caramba. Não, 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 não. Vou atacar eles não. Vou atacar eles não. Atacar o Kamehameha, mano. Então vou atacar ali, já que eu consigo. Mas pior que o importante era... Nossa, eles são muito fortes, velho. Eu tô muito ferrado. Tá, a gente vai criar um ataque a distância. Tá, a gente vai criar um ataque a distância. Aí tem esse aqui. Qual que é os buffs dele? Forçar o combate, atacar cidades, roubar ouro e tal. Esse aqui eu vou utilizar pra explorar, tá pessoal? Olha aí, ó. Nós descobrimos os acampamentos Barbos aqui. Eu preciso explorar um pouquinho mais do nosso mapa, né? Ahn, tá, aqui terminou. Maravilhas, não tem nada. Já fiz a oficina pra criar aqui um pouco de produção. Conta a sua civilização por notas comerciais. Ok, eu vou melhorar a comercial ali. Tá, deixa eu pensar no que eu posso fazer. Nossa, eu não vou conseguir atacar, velho. Tá, enfim. Vou atacar esses caras aqui. A necessidade não é um ataque. Bom, eu geral. De três e quarenta e cinco, velho. Nós falamos. Hum, tá, ele me deu uma dica que eu poderia usar uma pré-visualização de ataque pra poder ver se daria bom ou não. Que é que no caso é aquele negócio ali no canto. Mas, enfim, deixa quieto. Ahn, a gente vai criar... Eu vou começar a criar um pouco de infantarismo aqui. que eu quero realmente derrubar esse lugar. Talvez não seja agora a hora. Então, eu vou começar a recuar. Essa rodada... Forcei mais um ataque, mas eu já vi que vai dar muito ruim. Eu vou ficar só nas fronteiras da base dele, que é onde a cidade não me pega. E, sei lá, cara. A gente vai tentar esperar um pouco. Tem um pouco mais de tropa. Pelo menos, mais forte. Minha tropa não é forte. Achei que eu ia conseguir. Ah, fazer as bases. Ué, é só isso. É só isso. Fazer as bases dos caras. O que aconteceu? Eu tenho algumas informações que talvez... Você não conhece, meu irmão. Vamos lá. Esquece um barco aqui. Eu vou fazer tudo isso, cara. Nossa! Um barco bárbaro ali, só mais um, já era. E tal. Ah tá. A gente tem esse cara aqui. Vamos começar a recuar. Tá, só tem um cara ali que tá... Só tem esse cara aqui que tá na área deles, a gente vai sair da área deles. Bússola, permite estabelecimento de roda comercial adicional? Não, vamos fazer física. Dorme aí. Beleza, vamos pro próximo turno. É, não foi uma melhor escolha que eu fiz, pra ser sincero, foi uma péssima escolha. De querer atacar o cara agora, eu realmente não tinha visto que esses arquivos aqui eram bem ruins. Esses arquivos do inúteus aqui, 5 de força. É, são muito ruins. E talvez eu precise de mais uma catapulta aqui pra poder destruir isso aqui, cara. Não sei ainda, vamos ver, cara. Se eu ver que for realmente necessário, eu faço. Mas eu vou tentar investir um pouquinho em militarismo aqui pra ajudar a gente. E nossos camponeses mandaram vir fazer produção aqui na parada inteira, né? Porque, mano... A gente tem muito mapa agora, né? Tem muita coisa pra eles fazerem. Beleza. Tá na rodada de quem? Que eu não tô vendo ninguém. Ah, mano, eu não passei. Alguém me mata, por favor. Mentira. E agora, pra entrar na próxima, era dourada 870 aqui de produzir. Consegui pontinhos aqui. Por causa da felicidade, né? Quanto mais felicidade, mais rápido que você entrará, né? O Amicércio completou o Palácio Proibido. Se o Palácio é proibido, o que você completou, mano? Tá, eu preciso sair de Tyre. Eu já vou sair. Ah, olha só o que eu encontrei. Vamos escolher na produção. Aqui a gente vai... Era bom investir em algumas coisas, né? Mas eu vou criar uma oficina aqui pra produção. Por rota comercial, cara. Isso é importante. Tá, a gente vai em cada cidade com a única unidade alojada. Aumenta a velocidade local em 1. A cultura em 2, tá? Isso aqui é basicamente isso aqui, ó. Eu acho que... Eu não sei se não tem como assim. Mas, enfim, né? Roda de defesa. Roda de defesa. Você pode... Passar pro próximo turno aqui. Tá, os caras não vão recuperar a vida em câmera lenta ali. Próximo rodado aí já vai ter cavaleiros, tá? Quem sabe, né? Quem sabe no próximo rolo? O que é isso aqui? Maria Tereza completou o blob. Os caras têm aqui a base. Muito bom, muito bom. Ah, pessoas que mais gostam de coisas brilhantes. Nabucodonosor, 4750, cara. Eu que tô em segundo, tem 480, velho. Caraca, Nabucodonosor tá muito à frente do pessoal, velho. O meu home-ah também tá bem atrás, hein. É o mesmo do home-sess. É, mas enfim, tudo bem. Tá, edifícios. Tem aqui riqueza. O que eu posso fazer? Um arqueiro de arco composto. Uma caravana. Um piqueiro. Mano, acho que eu vou fazer outro piqueiro, velho. Vamos ver aqui que piqueiro não é tão bom. Vamos fazer um cavalo aqui. Outro cavaleiro. Tá, aqui nasceu o cavaleiro. Olha até onde que o cavaleiro pode andar, cara. Meu Deus. Também é por causa da estrada, tá? Uma estrada que você tiver, mas... Tá, ok. Vocês vão ficar aqui sem pena na vida. Você pode andar mais um pouco. Apesar que aqui já é o final do mapa, né? E no vídeo eu falei que esse aqui podia ser o Brasil. Mas na verdade, se for aqui o mapa do mundo, né? Aqui seria a África e não o Brasil. Tá, ok. Vamos guardar aqui. Tá, essa aqui é a moda de defesa. Beleza, vou passar pro próximo turno. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o nosso dinheiro tá até legal. Por rodada, né? Por rodada. Por turno. E, cara, eu queria muito atacantar e derrubar, mas eu vi que o negócio é difícil, cara. Apesar que a vida dele ainda não se recuperou, né? E a influência dele está péssima. Nabucodonosor saqueou a rota comercial que Ramses II estabeleceu entre Heliópolis e Elefantino. No caso, o Nabucodonosor roubou ali o que era, não é sinceramente humil, mas também do Ramses. A gente pode pesquisar aço agora, mas é importante. Aê, muito bom. Próximo turno. Acho que agora vai nascer mais um carro. Vai demorar dois, três turnos ainda pra nascer cavaleiro. O que é o caso das produções aqui? Próximo turno vai nascer aqui. E aqui ainda... Nossa, aqui vai demorar demais, demais, demais. E eu preciso começar a criar umas defesas, né? Umas barreiras pros locais e tal. Isso também é interessante. Próximo turno do jogador 11 e 12. Aê. Agora é minha vez. Não, não é minha vez. Aê, agora foi cidades e estados. Monaco não é mais... Ah, nossa, minha. Eu achei que um... Ruínas aí. Tá, vamos escolher uma produção aqui. A gente pode fazer um trabuco. Vamos fazer um trabuco, velho, que vai ajudar a cada pulco, velho, a nascer aqui do lado, né? Então vai ser bem mais rápido pra gente poder mostrar as paradas aqui. Bom, vamos passar pro próximo turno. Bom, galera, acredito que a gente fez bastante coisa. Conseguimos mais uma treta. Porém, essa treta vai ser muito difícil, cara. Essas cidades e estados são realmente bem difíceis de destruir pra poder dominar. Então, os caras têm infantaria muito forte. Essas cidades e estados aqui são realmente muito fortes. Mas eu quero muito dominar isso e a gente vai tentar, cara. Daqui a pouco eu vou tentar fazer um cerco novamente. E, sei lá, se eu tento destruir primeiras tropas deles pra poder ficar mais fácil. Mas eu acho que não vai me dar muita coisa se vai ficar mais difícil. Mas vamos ver o que eu vou fazer aí. Deixa eu só passar isso aqui. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Tem uma caravana aqui. Estabelecer rota com o Leon, produção. É, vamos pegar um pouco de produção. Aguardando aqui. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. É importante pra organização do vídeo e do canal. Não é inscrito? Se inscreva aí embaixo e acompanhe minha série de Civilization 5 com a frente. Um abraço, até a próxima. Se vemos no próximo vídeo. Eu fui. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.